É assim que o caminhão tomba na serra. Olha só, aí ó, tombou. Tombou. Entendeu? É assim que ele tomba. E aí? Como é que você tá? Tô bem, irmão. Foi a segunda, velho. Na primeira ali ele quase tombou e bateu no outro. Tá bem mesmo? Tá terceiro o caminhão. É o caminhão de quê? Hã? Vou ligar pra Nova Dutra. Frango. Frango? Frango. Tá beleza mesmo? Tchau. 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 Tchau.